Bom dia, Krishna Lima. Hoje nós vamos falar de algumas situações que aconteceram aqui na região de fronteira. A Polícia Civil, em parceria com a Polícia Nacional Boliviana, conseguiu prender um homem muito. Esse homem era procurado pela justiça, muito perigoso. É o Sebastião Ferreira da Conceição, vulgo cutia. Ele estava há mais de um ano escondido no departamento de Pando, em terra boliviana. E aí a polícia, em um trabalho de investigação, juntamente com a Polícia Nacional Boliviana, conseguiu prender o Sebastião Ferreira da Conceição, vulgo cutia. Ele que é acusado de um sequestro e também fugir com a quantia de 150 mil reais. O delegado Carleso Nespri conversou com a nossa equipe de reportagem e dá detalhes sobre esse trabalho que foi realizado em território boliviano. Bom, isso aí, o Sebastião Cutia já era procurado aqui pela Delegacia de Epitácio Solândia, pela Polícia Civil no geral, pelas polícias, vamos dizer assim, por ter realizado e cometido um crime de extorsão mediante sequestro, um crime gravíssimo, um crime hediondo. Cometeu, inclusive, esse crime na Bolívia, contra um brasileiro, e ele também sendo brasileiro. Dados e terminados as investigações, ele continuou foragido, inclusive já teve até condenação com relação a isso, como revel. E nós, na continuidade das investigações, nós conseguimos descobrir que ele planejava uma nova extorsão mediante sequestro. Dessa vez, lá na Bolívia, em Cobirra, contra um boliviano. De maneira rápida, nós conseguimos contatar a polícia boliviana e continuamos a investigação conjunta. E nessa investigação conjunta, nós conseguimos localizar o paradeiro do Sebastião e conseguimos capturá-lo. Então, para a gente, foi uma vitória tendo em vista a prisão dele, que ele vai responder pelo crime que ele cometeu contra o brasileiro, e para a polícia boliviana, uma vitória que evitou, conseguimos aí precaver, uma nova extorsão mediante sequestro, que ia chegar aí a aterrorizar a família, a família da vítima, bem como a sociedade. E qual o procedimento agora? O procedimento agora é encaminhá-lo para o presídio Francisco de Oliveira Conte e fazer o comunicado à vara criminal da comarca de Epitácio Holândia, cuja juiz vai tomar as providências cabidas com relação à execução da pena dele, tendo em vista que ele já foi condenado. Pois é, você viu aí o trabalho da Polícia Civil em parceria com a Polícia Nacional Boliviana. Este homem está preso aqui na delegacia do município de Epitácio Holândia e nesta segunda-feira ele será encaminhado para o presídio Francisco de Oliveira Conte. Agora, uma outra situação que aconteceu aqui na região de fronteira foi exatamente uma operação policial, envolvendo a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Força Nacional, Polícia Militar, Polícia Civil, enfim, as forças de segurança pública trabalhando aí durante o final de semana nas pontes Wilson Pinheiro e também na tranca Brasil-Bolívia. O Coronel Dantas conversou com a nossa equipe de reportais sobre esta operação. Bem, a operação na fronteira, a operação integrada na SESP, ela vai ser desenvolvida ao longo de todo o mês. A gente está contando com a presença da Polícia Nacional Boliviana no suporte. Hoje fizemos um patrulhamento aéreo com o comandante Fredson, em toda a faixa, juntamente com o capitão Garcia, da DIPROV. E a ideia é que a gente procure trazer novamente o sentimento de segurança para a população. Pode contar com as polícias integradas, a Polícia Civil, a Polícia Militar e a Polícia Nacional Boliviana em toda a faixa de fronteira, em todo o Estado. Dizer que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Boliviana, o PRF, o Exército Brasileiro, enfim, as forças de segurança do nosso Estado e as forças federais também, atuam na área de fronteira para trazer tranquilidade, né, a quem transita pela sua localidade. Mais uma vez, estamos na rua para garantir que a população tenha o direito de ir com segurança. Isso é mais um trabalho aí da Secretaria de Segurança, dando prioridade à segurança, principalmente aqui na área de fronteira. Portanto, o trabalho aí das polícias aqui na fronteira durante o final de semana, do município de Epitassolândia ao Meandrade, para o Balanço Geral.